Fala galerinha Lembra que eu mostrei aí A cereja do campo Aqui de casa Aí tava com as flores né Parecia que tava nevando Agora já tá as frutas Dá uma olhada Tá vendo? É muito, ela amadurece de um dia pro outro Cara, olha Olha Ela já cai Toda bagaçada Mas essa é a fruta E onde cai mancha Nossa, mancha tudo Virei o pula-pula aqui Nossa, e não para de chover Aí que ela tá caindo mesmo Ficou muito alto Aí só com escada Pra conseguir pegar Mas ela amadurece de um dia pro outro Não dá nem tempo Mas os passarinhos Maritaca Tá fazendo a festa, gente Tá aí Que pena Mas ela até Gosto meio de jabuticaba Que nem eu falei Sabe? Lembra? A jabuticaba Eu só não gosto muito não É mais pra É a cobertura da churrasqueira Eu falo Meu telhado Meu telhado verde Da churrasqueira Tá louco E eu já varri hoje, viu? É a segunda remessa Que tá caindo Já recolhi Já Então se você pensa Em ter um pé de fruta Desse aqui Dá trabalho, viu? Na época da primavera An derruba